E aí pessoal, eu sou o Steph Royal e hoje eu vou tentar trazer aqui pra vocês uma gameplay. Não sei se vai ficar bom, mas a gente espera, né? A gente sempre espera que esteja bom. Vou deixar o telefonezinho do lado pra não atrapalhar. E é fim! Conseguimos! O jogo é Minimetro, eu tô doida pra jogar, sério, eu tô umas duas semanas maluca pra conseguir jogar esse jogo. E... peraí que eu acho que eu tô gritando demais. E eu não tava conseguindo parar, essa é a verdade, parar pra poder gravar e poder enfim testar esse jogo. Vamos lá, não faço ideia de como se joga, só sei que é estações de metrô. A gente tem que fazer toda a malha metroviária da cidade fictícia do jogo. Eu acho que é fictícia, alguma coisa assim. E vamos jogar! Ahn... tá, ok. Não é tão fictícia assim. Ahn... Londres. Recria os trilhos subterrâneos primordiais. O tubo Londrino. Vamos jogar Londres mesmo. A gente não sabe jogar, a gente joga do que o jogo incentiva a gente a jogar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, fim de jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, que legal Eu não imaginava que ia ser tão legal assim o jogo Que maneiro Deixa eu acelerar aqui Faz a curva, pô Precisa fazer uma curva Para entrar aqui Qual é? Isso, túnel Vai, meu filho Que maneiro Que maneiro Que maneiro Que maneiro Que maneiro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver se eu consigo ficar mais tempo dessa vez. Nossa, eu tô hipnotizada por esse jogo. Semana 4. Ainda não precisa da nova linha. Nossa, tem que ficar de olho em todos os lados pra conseguir... Quase o pesado da nova linha. Quase o pesado da nova linha. Quase o pesado da nova linha. E aí? Quase o pesado da nova linha. E aí? Gim, não sei. Hipotizante. 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 Mano, eu tô sem palavras do quão legal é esse jogo. Esse jogo é muito legal, gente. Se vocês puderem comprá-lo... Nossa, isso é muito divertido. Você perde horas aqui jogando. Nossa, cheguei a semana 6. Cheguei a semana 5. A CIDADE NO BRASIL 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 1.329 passageiros E 59 dias Nossa Que maneiro, cara Eu adorei Eu adorei Deixa eu ver Eu desbloqueei Berlim, ó Nova York Paris Londres Paris, Nova York, Berlim Melbourne, Hong Kong Osaka Estocolmo É, tá certo São Fredericburgo, Montreal São Francisco, São Paulo Que maneiro Seul Washington DC Singapura Cairo, Istambul Shanghai, Bombaim E Oakland Oakland Eu acho Que maneiro E esse foi o jogo Pessoal Nossa Eu não imaginava que ele ia ser tão legal E eu não consigo falar tanto quando eu tô realmente me divertindo Não Essa frase ficou meio estranha Eu não consigo jogar tanto quando o jogo é tão intrigante quanto esse Pelo menos pra mim foi Porque eu nunca tinha imaginado que poderia ser feito um jogo desse jeito E eu achei muito legal Muito legal mesmo E apesar do calor Porque tá um calor do caramba no momento Eu me diverti bastante E agora eu vou poder jogar não necessariamente em gameplay Que agora eu queria mostrar o... como eu realmente fico quando eu conheço um jogo novo E eu espero que eu tenha conseguido fazer isso Obrigado pessoal Obrigado por estar assistindo até aqui Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal pra mais vídeos como esse Ou não Deixe nos comentários que vocês querem ver por aqui Recomende algum jogo Daí eu respondo se é possível ou não jogar ele De terror Nem recomenda Porque eu não vou jogar E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um beijo e... Tchau Esse vídeo foi produzido e editado pela Fotografa Mais Produções Um beijo e editado por aqui